Vamos, entretanto, até Ponto de Lima, porque hoje o Hélder está a acompanhar o dia da feira. Ora bem, vamos então à Feira de Ponto de Lima. Bom dia! Bem-vindos a Ponto de Lima! Vim mordar as boas festas, boas festas, vim mordar. Vim mordar as boas festas, boas festas, vim mordar. Se o Senhor nos dá licença, nós as vamos começar. Se o Senhor nos dá licença, nós as vamos começar. Ora, muito bem, as boas-vindas estão dadas. O cantar das janeiras impõe-se aqui em Ponto de Lima, onde está o frio de escomanal. Esta é a Feira Quinzenal, gente maravilhosa que nos vai acompanhar. É a Feira Quinzenal que acontece aqui no centro histórico de Ponto de Lima. Esta aqui é a vila mais antiga de Portugal. Ora, muito bem, deixe-me cá. Muito bom dia, meu amigo. Está um bocadinho de frio. Valha-nos o pão. O pão faz falta todos os dias. Quentinho, não é? Com cafezinho. Vim ou frio, vai sempre, porque vocês aqui o vai já. Ora, isso é que é o princípio da história. Tem por hábito vir aqui à Feira. Como? Tem por hábito vir à Feira, 15 a 15 dias. Sim, sim, sim. Todos os 15 dias. Todos os 15 dias, sim, Senhor. Todos os 15 dias. Lá no pãozinho e as outras coisinhas fazem falta. Muito bem. Portanto, pãozinho e docinhos, já vimos que aqui não falta. E vamos avançando enquanto o grupo nos acompanha. Ora, muito bom dia. Como é que a senhora se chama? Sou Arminda. Dona Arminda. Já há muito que não ouviu o cantar dos reis das janeiras. Não, quando era pequena é que não é muito à nossa porta, mas agora ninguém vai. Mas sabe bem, hein? Sabe, sim, senhora. Gente boa. Nós somos assim. Somos uns madrugadores. Vamos avançando para saber o que se vende aqui nesta Feira Quinzenal. Quem nos acompanha? O grupo etnofoclórico de refoios do Lima. Bom dia. Como é que se chama? Ana. Ana, está um bocadinho frio. Realmente está. Nós trouxemos-lhe o cantar aqui das janeiras. Parece-lhe bem? Acho que sim. Vai animar aqui a feira? Sim, precisamos de gente que animem a feira. Realmente precisamos. Que horas é que a senhora se levanta? Às 5. 5 da manhã. E marca a presença aqui todos os 15 dias. Sim, senhora. Corra bem o negócio. Tá. Estamos mesmo no início. Aliás, nota-se que está tudo aqui a começar. O frio é muito, mas sabe muito bem. Ora bem, vira-te cá sem os enchidos. Bom dia, meu amigo. Como é que se chama? Miguel Monteiro. Senhor Miguel, um enchidozinho de manhã cedo, desperta. É um espetáculo. Ah, sim, senhora. Ainda é muito cedo para os clientes? Ainda é muito cedo. Só mais cedo. Daqui por uma hora, duas horas, é que começa mais ou menos a feira. E o que estamos aqui a ver é produto da terra? São enchidos de lamego. O quê? Lamego e de Ponte Lima. Lamego e Ponte Lima. Portanto, faz aqui este cruzamento. Não falta nada. Vamos do mel à broa, ao queijo, ao enchido. Temos tudo. Temos vinho do Alvarinho, temos vinho verde, temos vinho maduro, temos azeite caseiro, temos tudo. E as pessoas procuram estes produtos tradicionais? Exatamente. Bom negócio. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir mais um bocadinho do cantar aqui das janeiras. Sai, João. Toma, avança, está São Pedro. E na outra, sai, João. No meio está uma rosa, a senhora de Conceição. No meio está... Avançamos só mais um bocadinho. Entretanto, vamos fazendo assim. Vamos intercalando com o músico. Ora, viva! Está isto na televisão? Está a dar agora? Está, aí está dando direto. Viva e a cor. Como é que a senhora se chama? Isabel. Dona Isabel, está frescote. Ai, tenho frio dos meus pés gelados. Também tenho. Tenho os pés gelados, mas tem que ser. Temos que ser à rua. Veio ver as vistas ou veio comprar? Venho à feira. Venho à feira comprar, mas para já ainda não... Não comprou nada. Não. Mas veio aqui com o cantar da janeira. Sim, sim, sim. Então, estou a gostar. Um bom dia para si. Para vocês também, obrigado. Obrigado. Avançamos até esta pontinha, onde continua o pão a fazer a festa. Ora, muito bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia. Como é que se chama? Carlos Printo. Sr. Carlos, ainda é cedo para o negócio. Ainda está. O pessoal ainda não está para chegar ainda. Está muito frio hoje. Muito frio. Zero graus. Zero graus, já viu? O pessoal ainda está na cama. A minha é que está bem. Pãozinho com café quente, perfeito. Isso é que é de aproveitar. É isso mesmo. Esta é a zona das padeiras, não é? Tudo é. É isso mesmo. Daqui para a frente. É a parte dos hortícolas. É, hortícolas. Tudo, tudo. Frutas e hortaliças e tudo. Falta cá nada. Nada. Que abundância do lima. E pão de lima não faltará. Muito obrigado. Saúde. Ora bem, a história desta primeira intervenção está contada. Cruzamos o cantar das janeiras com a padaria. Ali à frente estão os hortícolas. Fazem bem à saúde. E vamos saber, afinal de contas, qual é o preço do nabo. A música continua. Até já. Procurar o meu menino, não o poderão achar. Para o Dorka, o Guilherme é o mais vencido. São cantados particulares. A Hélvia hoje é em prontos do livro.